A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estes avalhados podem ser explicados por um certo nervosismo inicial que, digamos, do passar do tempo irá resolver. Agora um excelente bloco do número 12, Jens Larsen, para a Dinamarca, a recuperar o serviço. Quem o vai executar? O NEM. A CIDADE NO BRASIL A recuperação para Filipe Pereira, o número 8, português, que bateu bem contra o bloco dinamarquês. E é agora ele quem serve. A Vítar que a bola colocasse no solo, concessão do ataque da Dinamarca, por verdade, Peter Leio, e o bloco vitorioso de Portugal, num momento exigido da partida, 13-11 para a equipa portuguesa. Miguel Soares foi quem executou o bloco. Um espectador de 10, 12, 13 anos. Vou agora dizer ou dirigir uma palavra para um outro segundo grupo de espectadores. Aqueles que já sabem as regras, já experimentaram jogar, têm jeito e aspiram a serem jogadores de vôleibol. Bom, a resposta, portanto... Os equipes apresentam as mesmas informações que colocaram para o número 7, serviço para João Berenha. O número 1, o Fric. Aqui uma bonita jogada, a ligação, que requer uma coordenação já bastante aturada. entre o passador e o arrematador. O arrematador sinaliza, através do seu movimento... Para a Dinamarca, serviço para Filipe Pereira. Muito bem jogado. Muito bem jogado por João Berenha. Bem colocado a finalização por se dirigir ao segundo árbitro. Sem para isso estar autorizado. E foi o terceiro ponto. 11-9, ganha Portugal, numa altura em que... O treinador, Luís Redtender, deve... Tem-se... Desconto. Desconto. Cerca de 15 minutos de jogo. 11... Em relação, obviamente, ao set anterior. Pode ter um ponto para sete. 10-0. 5-4 para a formação portuguesa, neste momento. Em... 17 minutos de jogo, sete de menor duração de tempo, este ganho pela equipa portuguesa. Tchau! Obrigado.